Hã? Que? Mais um vídeo da Ficaço Parkour, peraí! Fala galera! Bem vindos a mais um... FALA GALERA! Bem vindos a mais um vídeo da Ficaço Parkour! E no vídeo de hoje é o terceiro episódio da série Parkour do Brasil, o melhor do Parkour Nacional. Que isso? E hoje a gente vai falar sobre a Gabi Machado, GabiBriza, né, no Instagram. E... vem! Eu preciso de um óculos pra ser youtuber. Senhoras e senhores, hoje vídeo da Gabi, mena brava pra cacete de São Paulo. Já acompanho há alguns anos, tem um estilo muito próprio de movimentação. Ela mesma editou o vídeo, não foi a gente, mandou pra gente já editado. Vai tá bom gosto, por sinal. E é isso, curtiu o estilo dela, segue o Instagram dela, tá lá, posta bastante. Quase todo dia tem stories, acho que todo dia tem stories com treino novo, treina pra cacete. E é isso aí. Começou o vídeo agora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A paz é sobre, come take me home Meu heart is falling down My thoughts are falling out My heart is falling down I open up Oa, oa, oa Oa, oa, oa Oa, oa, oa Tchau. 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 Tchau.